Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui dividindo a apresentação do Consumidor em Pauta com o lendário, o ícone da comunicação gaúcha João Carlos Machado Filho. E você de casa que tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as áreas que falamos aqui no programa, não fique com ela guardada, mande para nós aqui pelo nosso WhatsApp e para o nosso e-mail, está aqui embaixo, anote, já salva no seu celular e mande a sua pergunta. Está assistindo o programa ou está pensando na vida em casa, lembrando de uma dúvida, mande a sua pergunta para nós. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante aqui, que é sobre direito de família. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Pedro Verde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, muita satisfação em reencontrá-lo aqui. Ah, é uma satisfação toda minha. É um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Olha, acho que é um dos assuntos que o pessoal tem mais dúvida aqui em relação à direita de família. É verdade. Bom, então já vamos começar. O pessoal está em casa, já está ansioso para saber as perguntas do dia, né? Então começamos a pergunta com o nosso telespectador Jeremias, que mandou a seguinte pergunta, Dr. Pedro. Eu tenho uma certidão de união estável com separação total de bens. Essa certidão é válida para todo e qualquer fim em que ela se faça necessária? Sim, o nosso telespectador já responde ao questionamento com a afirmação final dele, né? Ela é válida sim para todo e qualquer fim que se faça necessário. Que fins pode se fazer necessário? Qualquer movimento ou transação, ou negócio, aquisição de bem, venda de bem, contraimento de empréstimo, qualquer movimento dele que demande que ele comprove o estado civil dele. Geralmente as pessoas têm que se qualificar com a qualificação completa, nome, profissão, endereço e estado civil. Então no momento que ele precisa comprovar o estado civil dele, ele vai apresentar essa certidão de união estável com a informação do regime de bens. Eu falei comprovar o estado civil, não. É comprovar o estado civil e o regime de bens. Então ele vai comprovar ali o regime de bens que ele contraiu o casamento e deixar claro que não há comunhão de bens. Vamos imaginar que a companheira dele esteja sofrendo uma execução, por qualquer motivo ou alguma dúvida. Com essa certidão, com essa comprovação de que o regime escolhido foi o da separação, ele demonstra, ó, este bem é meu. Este bem, embora adquirido na constância da união, por força do regime escolhido, ele é apenas meu e não é do casal. Então ele se respalda aí com relação ao patrimônio dele para qualquer fim. Doutor Pedro, o pessoal de casa sempre fica uma dúvida, né? Vou me qualificar num contrato, né? De contrato qualquer, né? Vou botar ali, João Custódio, CPF. Daí tem ele assim, eu vou botar, a pessoa é, tem união estável. Ela vai botar casado ou tem união estável? Como é que ela vai preencher ali? Essa é uma dúvida bem comum. O estado civil é casado, solteiro, divorciado, viúvo. União estável não é estado civil, mas a pessoa se qualifica em união estável. Em união estável, não põe solteiro. Não, é em união estável. É assim que se qualifica atualmente quando for o caso de união estável. Muito bem. Bom, temos uma outra pergunta de uma telespectadora anônima. Recebo pensão alimentícia do meu ex-marido, que é aposentado da função pública. Quero saber se ele vier a falecer antes de mim. Continuarei recebendo? Ele diz que sim. O que devo fazer? Continuará recebendo sim. E eu não sei qual é o regime de aposentadoria que o ex-marido dela recebe. Nós vamos imaginar um INSS ou um IP. Então, se ela tem o título lá, que confere a ela o direito de receber essa pensão alimentícia, seja um acordo extrajudicial, um acordo judicial, uma decisão judicial, por ocasião do divórcio, em que ele ficou obrigado a pagar esses alimentos. Então, no caso do falecimento dele, ela vai se habilitar no órgão pagador, que paga a pensão, a aposentadoria ao marido, e ela vai passar a receber pensão por morte, em vez de pensão alimentícia. Vai só mudar ali a natureza jurídica, mas o efeito prático é o mesmo. Então, em ocorrendo o óbito dele, ela se habilita no órgão previdenciário, que paga a pensão, a aposentadoria ao ex-marido, e vai passar a receber normalmente. Fazendo mais uma pergunta, e se o ex-companheiro dela casou novamente, ela fará jus ainda essa pensão, ou parte dela? Fará jus, sim. Aí a gente já começa a entrar um pouquinho na parte do previdenciário, que eu não me arrisco a detalhar, porque depende muito do regime do órgão pagador, se é federal, se é estadual, mas sim. Geralmente, é dividido. Quando há duas viúvas, vamos imaginar assim, uma viúva anterior, uma viúva do... Dizem que o Estado civil da viúvez, assim como sogra, nunca vira ex, né? É sempre... Sogra continua sendo sogra, viúva também. Não existe ex-viúva. Então, em caso que haja uma ex-mulher alimentada e uma atual companheira, vamos imaginar que ele receba ali o INSS. Esse valor seria dividido, sim, porque... Qual é a lógica? Há dependência econômica. A ex-esposa que recebe pensão é dependente economicamente. Então, não pode cessar esse pagamento para ela, sob pena dela não ter como se sustentar. Então, este valor seria dividido, sim, entre a ex e a atual que virou viúva. Pô, gostei, aprendi agora. Não sabia que tinha ex-viúva aí, né? É, pois é. Bom, o papo está muito bom, mas vamos para a próxima pergunta aqui, que é a nossa telespectadora Martina. Ela falou o seguinte, vou me casar no início do ano que vem, parabéns para ela, né? E que estou em dúvida quanto ao regime de bens, é o mais aconselhável. Que orientação poderia nos passar, doutor Pedro? Olha, eu fico muito feliz com essa natureza de perguntas, porque geralmente as pessoas casam sem consultar, sem saber os regimes de bens e lá na hora, no cartório, sem grandes informações, no registro civil, escolhe um regime ali muito sem reflexões. Então, é um tabu, digamos assim, você vai discutir esse assunto com o teu companheiro, com a tua companheira, sempre fica lá que elas estão, um assunto delicado a ser abordado. Exatamente. Então, é muito, muito feliz quando se interessam em conhecer as diferenças dos regimes de bens antes do matrimônio. A escolha do regime, ela é muito pessoal. Ela vai depender de qual é a intenção do casal. Então, assim, se ela quiser que tudo que for contraído onerosamente, ou seja, que eles adquirirem, colocando dinheiro fruto do seu trabalho, tudo que for contraído onerosamente após o casamento, seja dos dois, veja bem, independente de quanto cada um coloque em dinheiro, independente, vamos imaginar que eles comprem um apartamento, ela põe a 100, o marido põe a 10. Mas, pelo regime da comunhão parcial, eles se separando, vai ser dividido por dois. Ou seja, ela perde. Sim. Pela presunção de esforço comum. Quando o casal opta pela comunhão parcial, existe a presunção do esforço comum. Material e imaterial. O esforço comum, ele engloba o apoio que um dá ao outro para que o outro exerça a sua profissão e consiga constituir o patrimônio familiar. Agora, se ela optar, e aí entra a minha recomendação pessoal, pelo regime da separação de bens, o que cada um adquire em seu nome é seu. E qual é a vantagem que eu vejo? Que daí consegue se aproximar da comunhão parcial, de certa forma. Querem comprar conjuntamente um bem? Comprem. No nome dos dois. Querem comprar na ordem de 50% para cada um? Vão lá e comprem no nome dos dois. Ela ganha mais, ela tem mais dinheiro, tem mais economias suas, ele tem menos, ela vai pagar 70% do bem, ele 30% vai ficar escriturado e na matrícula do bem, que ela adquiriu 70% e 30%. Eu acho que a separação é sempre mais justa no momento da separação de bens, ela é sempre mais justa no momento da separação, da dissolução do menino estável ou de um divórcio. porque antes do casamento é tudo as mil maravilhas, ninguém pensa em separação. É o que dizem, é meu bem, quando separa é meus bens. Então, quando há separação de bens, está claro, está posto o que é de cada um e o que é dos dois. Todo mundo vai casar, não tem essa pretensão pensar em separação. Mas, no mundo real, eu não sei se você tem acompanhado, lá no teu escritório, Pedro, você acha que tem aumentado realmente o número de separações ao longo dos tempos? Olha, tem aumentado sim por uma série de questões, tanto de avanço da sociedade, mudança de modelos. Anteriormente, na geração do... Minha mãe, meus avós ali, que são do início... Minha avó, que era do início do século, minha mãe da metade do século, as mulheres se mantinham casadas, muitas vezes, porque não tinham inserção no mercado de trabalho, então dependiam da vida, de manter o casamento para serem sustentadas. Hoje, há uma mudança, há uma equiparação, embora a gente saiba, ainda que não totalmente, da mulher ao homem no mercado de trabalho, há uma independência da mulher, então, as pessoas têm mais liberdade para se separarem. Então, sim, aumenta, aumenta, vem aumentando bastante, sim, o número de divórcios é bem elevado. A pandemia, por exemplo, houve um número, saltou o número de divórcios, porque muitas pessoas, muitos casais, foram forçados a uma convivência mais intensa, que muitas vezes, em razão de passar o dia fora e não ficarem poucas horas em casa, sendo que da maioria dormindo, então, aquela convivência já estava um pouco conflituosa e na pandemia acabou sendo o estopim, a gota d'água. Então, sim, estatisticamente, pelo próprio CNJ, foi verificado um grande aumento do número de separação. E hoje em dia, vejo muitos casais mais jovens, na minha faixa etária, dos quase 40 anos ali, não estão felizes, separam, entendeu? Tem muitos amigos que já estão em segundo casamento, com 37 anos. Então, é. Bom, ótimos esclarecimentos e uma ótima recomendação aqui, doutor Pedro. Há uma pergunta agora de uma outra telespectadora anônima, ela fala o seguinte, estou vivendo uma situação bastante complicada. Faltando um mês para o meu casamento, o meu noivo desmanchou o relacionamento. Gastei muito me preparando para uma data que eu acreditava que seria uma das mais felizes da minha vida. Além disso, os meus pais já tinham encomendado várias coisas para a pequena festa que nós daríamos. Tem como eu pedir indenização para o meu ex? Olha, delicada a situação, vamos lá. Tem, mas vamos compartimentar em duas situações. As indenizações, elas se dividem em, nesse caso aí, dano moral, ela pode estar pensando nisso, e o dano material. Vamos começar pelo dano material. Esse valor, sim, que foi adiantado pela família dela, por ela, pelos pais indiferentes de por quem tenha sido, ela tem direito de pleitear a parte que ele deveria ter pago, ali, ao menos 50%, em razão da desistência em cima do casamento. Até porque tu vai marcar um evento, uma festa, tu marca um ano antes, às vezes. Salão, um fim de cerimonial. Exatamente. Então, assim, ela tem direito ao recebimento, sim, da indenização deste valor. Agora, a questão do dano moral é um pouco mais complicada. O rompimento de uma relação, às vésperas do casamento, ela não necessariamente induz ao dever de pagar o dano moral. Vamos fazer uma reflexão. Ninguém é obrigado a casar. A pessoa pode, a qualquer momento, desistir, assim como pode se divorciar após o casamento. Então, não é um sacramento, como era antigamente, que forçava a eternização daquela relação, a se manter naquele casamento. Então, pode soar um pouco, assim, sensível falar dessa forma, mas é porque esses raciocínios ajudam o telespectador a entender. Ninguém é obrigado a casar. Mas, há casos e casos. No caso dele, houve um rompimento próximo, quando já havia um planejamento. Então, gerou um dano material a ela. Vai indenizar ela. Agora, o dano moral, ele existe quando há uma ofensa à personalidade da pessoa, ofensa à honra da pessoa. Então, assim, o simples rompimento não significa que houve uma ofensa. Há uma tristeza, claro que há, há uma decepção. Mas o que seria uma situação indenizável, em termos, com relação, quando se fala de dano moral? Um rompimento público, uma situação, talvez, assim, um rompimento numa igreja, deixar no altar, uma situação que expusesse ela. Algo fechatório. É, exatamente. Uma situação que expusesse ela a uma humilhação muito, muito, assim, mais, digamos assim, mais impactante, assim. Então, nesse caso, poderia, sim, ser verificada uma identização por dano moral. Bom, o papo está muito bom, mas vamos fazer um rápido intervalo e já, já voltamos. Olá, falei que é rapidinho, já estamos de volta e hoje o nosso assunto é direito de família. Mas, você de casa pode mandar a sua pergunta sobre as várias áreas do direito, empreendedorismo, impostos, tributário, imposto de renda, pode mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br que está aqui aparecendo na tela e também pelo nosso WhatsApp DVD 051 985 946 773 Bom, estamos aqui com o doutor Pedro Verde que está falando sobre tirando as dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito de família. E já vamos para a primeira pergunta do doutor. Aqui a nossa telespectadora Josimara. Estou divorciada há cinco anos. Agora, depois de todo esse tempo, voltamos a namorar e estamos pensando em reatar o casamento. Aí pergunta ela, podemos anular o divórcio? O que devemos fazer? Após cinco anos, hein? Pois é, a chama se manteve fraquinha e jogaram combustível. Mas que bom, se estão felizes é o que importa. Não, não, esse divórcio não será anulado. Eles vão contrair um novo casamento ou união estável, o que for da vontade deles. Mas não se anula divórcio em situação como essas. Eu vou dar um exemplo, a lei prevê alguns casos em que se anula um divórcio. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de anulação de um casamento. Divórcio não se anula, mas vou dar um exemplo de anulação de um casamento, por exemplo. Eu caso com alguém, só para as pessoas entenderem o que significa uma anulação. Significa uma indução em erro, alguma coisa que a pessoa fez sem se dar conta que estava fazendo daquela forma. Eu caso com alguém e depois do casamento eu descubro que a minha esposa cometeu um crime e a convivência com ela se tornou insustentável em razão dessa descoberta. Então, anulação ela pressupõe situações como essa, algo que tu fizeste sem saber exatamente o que estava fazendo, onde estava se metendo. Então, o divórcio, ninguém se divorcia sem planejar. O casamento não estava bem, eles se divorciaram, não tem como modular esse divórcio. Querem encontrar em nova união, vão ter que assinar uma união estável ou casar novamente, ou deixar sem documentar e vão viver uma união estável fática. A gente sempre recomenda documentar, né? O divórcio também é um processo que mesmo amigável não é algo tão rápido ou é rápido? Ah, ele pode ser, se não tiver a partilha de bens, não envolver menores, crianças, ele pode ser muito rápido, pode ser feito em tabelionato, não havendo menores de idade, nem litígio, pode ser feito em tabelionato, em cartório, o tabelionato, os dois vão lá, assinam, nos divorciamos e é isso. Bom, então a dona Josimara vai ter que casar de novo, então. Vai ter que casar de novo. Bom, temos mais uma pergunta da nossa telespectadora Neiva. Estou sendo transferida a trabalho para outro estado. Tenho a guarda compartilhada do meu filho com o meu ex-marido, que hoje em dia fica com a criança todo final de semana. Fizemos esse acordo perante o juiz. Estou preocupada com o que foi acertado judicialmente, pois ele não terá condições de ver o filho todos os finais de semana. O que devemos fazer? Ele pode impedir que haja mudança para outro estado? Doutor Pedro, é a Neiva que pergunta. São bem comuns essas situações e quando envolve uma transferência de trabalho, uma mudança de cidade em razão de atividade profissional, é legítima. a mudança dela. Pelo relato deles parecem ter uma boa relação, tanto que ela é que está preocupada com a mudança, com a convivência do filho. Eu arriscaria dizer que se eles forem por um litígio e ela demonstrar estou me mudando em razão do trabalho, ela conseguiria, ele não conseguiria obstaculizar, seria ajustado legalmente, uma forma, adaptado a uma forma de convívio desse pai com o filho de maneira a compensar esse distanciamento físico. Situações em que pode haver o impedimento pela obstaculização da mudança. Infelizmente, existem casos em que o divórcio é tão litigioso em que um ou outro quer dificultar a convivência do pai ou da mãe. Vamos imaginar que a criança fique com a mãe e a mãe quer dificultar. Então, acreditem se quiser, tem casos em que a mãe ou o pai, eu sempre gosto de dizer a mãe ou o pai, para não parecer que eu estou puxando para um lado ou para o outro, se muda para fazer o afastamento. Para fazer o afastamento. Então, nesse caso, sim, pode ser necessária o consentimento do pai e se ele demonstra no processo que está sendo feito dessa forma para a título de alienação parental, pode ser obstaculizado, sim. No caso deles, é melhor eles tentarem fazer, encaminhar pela via consensual uma forma de compensar a convivência desse pai em razão da mudança de cidade dela. Como seria uma forma de compensação nesse caso? Vamos imaginar um período de férias, ele ter mais dias para gozar com o filho ou o problema de uma convivência assim, passar uma semana com o filho seria, prejudica a frequência escolar, tem esse problema ou eventualmente um fim de semana prolongado ou feriados prolongados tentar remanejar mais para a convivência com esse pai do que com a mãe. Existe também a previsão de fixação de chamadas de vídeo, não sei qual é a idade da criança, mas também são feitas situações como essa para manter um contato, uma proximidade, chamadas de vídeo constantemente com o pai, com o filho que está morando mais distante. Então, são várias as formas, a forma sempre vai ser a que melhora se adequar a esse ex-casal. Perfeito, perfeito, ótimo. Bom, temos uma pergunta de uma tere-espectadora anônima. O meu ex-marido não está pagando pensão dos nossos filhos. Infelizmente, algo bem comum, né? Diz que está desempregado. Posso cobrar a pensão mesmo assim? O que devo fazer? Bom, ela pode, claro que ela pode cobrar, se ela fala que há uma pensão, ele não está pagando uma pensão, eu deduzo que há uma pensão fixada por ordem judicial, então tem um título executivo. Ela vai entrar com execução, uma execução de alimentos e esse pai vai ser citado para pagar estes alimentos ou provar que não tem condições. mas assim, tem que ser uma situação extrema ele não ter condições, realmente, está completamente desempregado e não ter nenhuma fonte de renda para arcar com esse valor. Muitas pessoas numa realidade como o Brasil trabalham na informalidade. Até às vezes ele não quer mais trabalhar como CNT para não poder pagar. Então, isso é utilizado como justificativa. O que a gente usa nesses processos muito de cobrança? Os sinais exteriores de riqueza e por riqueza não é para se ler riqueza no sentido de vulto de valor, mas assim, os sinais exteriores da vida que a pessoa leva. Então, tu comprova ali, tem um carro. Quem está sem condições de pagar a pensão alimentícia não vai direcionar para o tanque de gasolina. Então, a gente utiliza muito isso nos processos de execução e esse pai vai ser forçado a pagar e sempre existe também a alternativa da prisão civil, que é um rito que ele é escolhido pelo exequente, pela mãe, que vai entrar em representação aos filhos e também, surpreendentemente, quando há uma decretação de prisão, na maioria dos casos, o dinheiro surge. Quando há decretação de prisão, o dinheiro surge e a pensão é posta em dia. Então, existe essa possibilidade também de encaminhar a cobrança. muito bem. Bom, então temos mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora Marisa. O meu ex-companheiro tem vários filhos de mulheres diferentes. Como fica a situação do meu filho em relação à pensão? Ela é dividida entre todos os outros? Sim, eu sempre gosto de falar que a pensão alimentícia ela é regida por um, a gente chama um binômio, necessidade e possibilidade. necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Há mais de um filho de casamentos distintos, com faixas etárias e idades diferentes. Então, as necessidades são diferentes. O filho menor tem necessidades X, o filho maior que já está ou no colégio ou na faculdade, vamos imaginar no início de uma vida profissional, só que ainda não se sustenta, tem necessidades Y. Então, esses alimentos vão ser devidos aos filhos de acordo com o que eles comprovarem da sua necessidade e vai ser pago pelo pai também de acordo com as suas possibilidades. Então, sim, todos os filhos têm direito à percepção, ao recebimento do valor a título de pensão alimentícia, a não ser que esse pai comprove, olha, meu filho já se sustenta e não precisa mais do recebimento da minha pensão alimentícia, mas ela tem direito, sim, a quantificação ela é muito no caso a caso, ela depende muito da necessidade de cada filho, do rendimento do pai, então ela é muito no caso a caso, mas tem direito. Mas isso fica em torno dos 30% igual? Isso, as pessoas têm uma ideia desses 30%, assim, vamos dizer que os 30% seriam um limitador para que esse pai consiga se sustentar com o restante, mas depende, depender do número de filhos às vezes passa. A gente tem casos de gêmeos que chega a 40%. Bom, o programa hoje foi maravilhoso, muitos esclarecimentos, muito obrigado, doutor Pedro, pelos esclarecimentos, agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã. Muito obrigado. 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 Obrigado.